Oi meus amores, tudo bem com vocês gente? Bem vindas a mais um vídeo no canal. Hoje é 28 de dezembro e estamos indo viajar para o ano novo. Estamos indo para a região dos Lagos Rio de Janeiro em Saquarema. A gente vai ficar na casa dos pais dos nossos amigos Bruno e Ana e vou mostrar tudo para vocês, tá bom? Por lá. E é isso, eu espero que vocês gostem. Não esqueça de deixar like, se inscrever no canal, comentar aqui abaixo e bora conferir essa viagem com a gente. Gente, eu só vim passar um esclarecimento para vocês sobre este vlog e esse vídeo um pouco cagado. O que acontece gente? A gente fez essa viagem para o Réveillon, para Saquarema, Rio de Janeiro, região dos Lagos do Rio, que aí fica próximo a Cabo Frio, Raial do Cabo, enfim. E aí a gente fez essa viagem no dia 28 de dezembro e retornamos no dia 2 de janeiro de 2020. Fomos para a virada, né? A gente tinha sido convidado pelos nossos amigos para passar a virada com eles. E aí a gente foi. Porém, gente, esse vlog ficou mega cagado porque... O que acontece? Eu gravei várias partes da ida, um pouquinho de lá. Porém, gente, meu telefone simplesmente descarregava rapidíssimo. Mais do que o normal, sabe? Eu já troquei já a bateria dele e nada resolve. E lá estava pior porque lá estava tão quente na praia, por exemplo, que assim, o telefone esquentava e desligava. E aí, como a gente ficava o dia inteiro na praia, não tinha acesso a carregador, enfim. Eu não conseguia gravar para vocês de uma forma melhor. Outra coisa, a maioria do vídeo vai ser mais com música, mostrando os lugares, porque realmente eu não conseguia falar algumas coisas. A senhora só queria falar. Não dá porque estava descarregado, o telefone deu esse problema. Então, eu não queria deixar registrado esse vídeo, sabe? Porque é um momento. E viagem, para mim, é uma coisa maravilhosa. Eu amo fazer, eu amo recordar todas as viagens que eu faço. E principalmente agora que eu tenho canal, é mais uma forma de recordação. Então, eu não queria deixar passar em branco. E por isso que eu gravei, eu resolvi editar o vídeo e deixar do jeito que vocês vão ver agora, tá bom? E é isso. Desculpem imensamente. Mas eu queria deixar registrado de qualquer forma para vocês esse momento nosso do Réveillon, tá? E também queria já deixar para vocês um feliz ano novo, feliz 2020. Que Deus possa abençoar ainda mais a vida de vocês. Que tenha muita saúde, muita paz, muito amor, muita harmonia. Muita coisa boa, amizade. Que vocês possam estar realizando o sorriso de vocês este ano. Enfim, gente. Que enfim eu consiga chegar aos mil inscritos neste canal. Que é a minha maior meta neste momento. Eu estou toda machucada, ó. Assim, ó. Espinha aqui a rodo. Porque eu dei princípio de insolação. Na terça-feira eu comecei a dar princípio de insolação. Então eu passei muito mal. Eu fiquei sem conseguir colocar a roupa direito. Porque eu estava queimando. E aí isso aqui estourou, ó. Minha boca ficou inchada. Enfim, gente. Foi tenso. Mas graças a Deus foi maravilhoso a nossa viagem. Eu gostei demais. Conheci pessoas maravilhosas. Enfim, gente. É isso. Sem mais delongas. Bora conferir esse vlog do nosso fim de ano. Beijão. 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 Ana. Amor, vocês já conhecem. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Chegamos gente, ali é a igreja principal de Saquarema, depois eu mostro com mais detalhes Olha gente, que coisa mais linda, as luzes de natal aqui de Saquarema, que é uma lagoa, a pracinha, é que tem várias coisinhas de comida, pra lá tem feirinha de roupa, essas coisas Achei lindo, o Bruno está comendo, aqui gente, olha que delícia, coxinha pequenininha por 5 reais, esse coninho Pracinha gente Ih, já chegou de noite já, já veio até pra cá Nossa, bonita hein Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é domingo dia, que dia que é hoje? 29? Hoje é 29? 29 de dezembro Estamos indo agora para a praia de Itaúna, aqui de Saquarema, tá? Vou mostrar tudo pra vocês E é isso gente, continuando esse vlog Tô filmando aqui, olha chegando o mazão ali ó, mazão, é mineiro mesmo Nosso pescador Olha, essa aqui é a mesma praia que nós da boca? É, ui Nossa, nós vira pra cima, pra baixo, pro lado, chega no mesmo lugar Praia de Itaúna Você tá olhando pra frente? O celular esqueceu de olhar pra frente? Calma, vamos lá, nessa é a moto Não, valeu 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 Aqui da região eles tiram os mares para poder vender, olha que legal, olha o que tanto que tem aqui já, e olha a vista sensacional que temos aqui, essa aqui é a praia de Itaúna, tá gente, é em Saquarema, e o legal daqui que tem essas pedras, olha os meninos ali, olha ali, olha, mentira, eu não creio, os meninos estão vindo ali, e olha gente, muito gostosa mesmo, não está tão cheia assim, eu achei que estaria bem mais cheia, mas gente, muito gostosa. A altura que nós estamos, quase morremos, Camila caiu, está toda vermelha, não é pai? É. Nós estamos aqui, não é Camila? Oi, estamos ilhados, estamos numa ilha, estamos numa ilha, olha, olha, agora nós vamos dar um jeitinho agora, Nós vamos lá, e depois, nossa, acho que não dá nem para ver aquele lá, olha. A Camila levou 5 quilômetros para subir para descer, para levar 10. Para descer é pior, bom pelo menos que para ir embora, né, ajuda. Dá tchau Camila. Dá tchau Camila, olha lá. Uhhh Tira a porta em mim, depois eu tirar a... Tudo bom? Mas você colocou para gravar mesmo? Colocou para gravar mesmo? Coloquei, está gravando já. Vai para o meu vídeo no YouTube. Gente, estamos na Praia do Peró Cabo Frio, Rio de Janeiro Brasil Oi amor Dá um oi pro meu vlog Dá um oi pro meu vlog Bruno Que graça, ele me ama mesmo Oi Bruno, tudo bom? Casal 20 A onda vindo, gente Essa praia aqui fica quase Em Guzos E tomamos um caldo É verdade, vai chiar Mas vamos sentar É, pode ser mesmo Deixa eu gravar a Ana, que ela pediu pra eu gravar ela Oi Oi Eu vou só ter que gravar a Ana aqui E eu vou Eu tô querendo gravar vocês, mas vocês estão longe E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso?